Eu vou te tacar o cero ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o cero ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim E aí, doa vez de papo cara, lança aqui ela que é a esperança e a mala Pega, escurra, pega, escurra, pega, escurra, pega, escurra, pega, encima do peor Escurra, pega, escurra, pega, escurra, pega, encima do peor Na avenha safadinha, em reenquência daqui, eu fiz pra pu Enriqueçada aqui, eu fiz pra pu Eu vou te tacar o serofimim Liga não porque hoje eu tô taradinho Vou te tacar o serofimim Liga não porque hoje eu tô taradinho Taradinho, taradinho, taradinho Liga não porque hoje eu tô taradinho Pode vir que essa daqui eu fiz Escorra, pega, escorra, pega Escorra, pega, escorra, pega Em cima do pirou Escorra, pega, escorra, pega Escorra, pega, escorra, pega Em cima do pirou Na avenha, safadinha Livre que essa daqui eu fiz pra pu Livre que essa daqui eu fiz pra pu Quero ver, quero ver, os que me pegam na perna Quero ver, quero ver, os que me pegam na perna